Boa tarde, bom dia, olá pessoas, boa noite, não sei, mais vídeo aqui no canal Hatero da Vida, sou o Yokai. Esse vídeo aqui é um vídeo de OCP, oficina de criação de personagens, e o tema da vez é, bem, eu não sei o certo título do negócio, mas é uma reflexão que trata sobre o que é ser inteligente, né? O que é inteligência, talvez? Inteligência, o que é ser inteligente, o que significa inteligência, né? Esse tema aqui é inspirado em, sei lá, eu converso com as pessoas aqui ali, de vez em quando, online, provavelmente, se eu sou online praticamente, eu não saio de casa, mas tem alguns temas interessantes que surgem na minha cabeça, que eu começo a pensar sobre, na verdade, não é uma coisa que eu já não tenha pensado, é uma coisa que está rotineiramente vindo e passando pela minha mente, mas junto, sem um foco, sabe? Ela só está ali, girando como uma das características intelectuais, ou pensamento solto, ou moral, ou algo do gênero, que fica o que eu penso às vezes, né? E em relação à inteligência, eu criei uma teoria, eu vivo criando teoria, na verdade eu crio teoria, depois eu desfaço a teoria, criei de novo, ou abandono, ou esqueço, aliás, a maioria dos vídeos aqui do canal mesmo, eu não lembro nada do que eu falei. Eu simplesmente sigo em frente, dialogando com a minha imaginação, a minha criatividade, e uma coisa que não me pertence, que sou eu mesmo que não me pertenço, eu sou um produto do contexto, incluindo um contexto de processo histórico temporal, que também não me pertence. E nisso também penso de maneira, nesse ponto de fuga também, que encaixa um pouco no que eu entendo por inteligência. Quando eu era pirralho, escola fundamental, pouco antes, pouco depois, ensino médio, a infância, né? Ou, entre aspas, a que a gente entende por infância, antes da adolescência, ou no processo de adolescência e tal, nessa fase aí. Eu era tido como inteligente. Eu não sabia o que era inteligência, era um grau qualitativo de comparação. Pessoas inteligentes têm afinidade ou facilidade com certas regras, certos sistemas educacionais, normalmente, jogos, ou sistemas lógicos, aprende, memoriza e depois retransmite, reformula, ou diz que entendeu através de um teste, né? Que é o processo de ensino. Você vai na escola, aprende o conteúdo, esse conteúdo é memorizado, entendido, entre aspas. Depois você é submetido a testes para ver se esse entendimento está ou não decorado, ou talvez não decorado, mas preenchendo você, se o conhecimento adentrou na sua mente, se você está, enfim, aculturado, ou informado, ou ensinado, né? Essa é a palavra, assim, ensinou, se o ensino de fato se efetivou. E nisso você é qualificado como inteligente, né? No sentido clássico, contemporâneo, no sentido... Esse menino é inteligente, olha o que ele fez, olha como ele é hábil em montar um quebra-cabeça, ou como ele é bom em responder perguntas de matemática. Isso é qualificação de inteligência. Se uma pessoa, ela é apática, ou lenta, ou mais nadela, ou desligada, ou desinteressada, ou mesmo desmotivada, ou rebelde mesmo, e não quer efetivar o jogo, não quer jogar o jogo, e nisso o resultado dela não é satisfatório, não é adequado, segundo as regras do lugar, né? Se você não fizer certas coisas e não corresponder a certos resultados, você ganha certas características. Então você é taxado de burro, entre aspas, né? Ou de... Bom, esse é um termo que não é utilizado. Normalmente a gente chama de... Em fase de crescimento, em fase de aprendizado, ou algo do gênero. A gente suaviza, mas na prática a gente pune. A gente suaviza o trato da pessoa, a gente não chama de burro, né? Porque isso é grosseiro. Às vezes chama, porque a gente é grosseiro. E eu não faço isso, mas... As conversas para além, né? Que a pessoa tem dificuldade de aprendizado e tal. Às vezes, simplesmente, ela não quer aprender. Ou, às vezes, simplesmente, ela aprendeu, só que do jeito dela. E o jeito dela não é o nosso jeito. E, muitas vezes, o jeito dela, simplesmente, é a resposta dela. Como a gente tem um panorama geral, que é o... O adequado, a qualidade, a resposta. A resposta, assim, geralmente, ela é limitada a certas... Escolhas. Então, a resposta, ela não tem tanta amplitude, ela é muito limitada mesmo, no sentido de que ela tende a se afunilar em uma estrutura, em uma realidade, em uma verdade. Então, tudo aquilo que destona da resposta, ou destona do processo de resposta, ele acaba não sendo um processo de ensino, mas um processo de quebra das regras, quebra dos padrões. Matemática mesmo. Você não pode errar as contas. E você não pode errar a capital de um país. E você não pode errar um processo histórico. Porque você não pode reinterpretar a história do jeito que você quer reinterpretar a história. Você não pode reinterpretar a filosofia. A filosofia você pode. Mas você não pode reinterpretar uma resposta que fuja muito dos parâmetros adequados, morais, aceitáveis. Digamos, você vai fazer uma matéria de sociologia e começa a defender o nazismo ali, e genocídio, entendeu? Se você é um aluno na fase de crescimento escolar, você é des... Digamos, desincentivado, até o ponto de agredido, punido, porque você tem uma personalidade distorcida. Ou uma intelectualidade distorcida. Ou seja, a gente é formatado por uma homogeneidade cultural que tem valores que devem ser repetidos. Não que eles devam mesmo, mas a gente entende que devem. E aí é a cultura. Enfim, pensando sobre a inteligência, né? Me disseram que eu era inteligente, recentemente. Eu não acho. Assim, eu não gosto de qualidade. Por que eu não gosto de inteligência? Sabe, pra mim, a inteligência é o seguinte. Digamos que um ser vivo está vivo nesse instante. Ele está sobrevivendo. E ele está ali, fazendo o que ele pode fazer. Ele é ou não é inteligente? Qualquer ser vivo. Bactéria, vírus. Ele está existindo. Ele não é melhor nem pior do que qualquer outra coisa no mundo. Ele está existindo. Do jeito dele. Pra mim, ele é inteligente. Não importa se ele não tem sistema nervoso central. Se ele não tem autoconsciência. Se ele não tem, é... Bem... Cultura. História. Tempo. Se ele não é humano. Pra mim, ele é inteligente. Ele está sobrevivendo, não tá? Aí que extrapola, ou pior ainda. A inteligência vem de onde? Dos processos químicos. Dos processos morais. Dos processos intelectuais. Da sociedade humana. Se um ser vivo ou um ser não vivo Está ali Se o hidrogênio está ali Ele é inteligente ou não é inteligente? Ele existe como hidrogênio Ele tem os elétrons dele já circulando Ele é um hidrogênio Ele não possui a característica Antropocêntrica De pensamento Mas Ele está se movimentando Ele está existindo E eu posso perguntar Pra mim mesmo Eu era mais ou menos inteligente Do que eu faço essa pergunta Quando eu tinha 4 anos de idade E agora que eu tenho 30 Eu sou mais inteligente? Eu molei mais coisas? Realmente? Será que é mais coisas corpóreas? Tipo, eu tenho mais células no corpo? Ou eu tenho mais informação? O que é informação, né? O que é células no corpo? Quantidade Se uma bactéria Que tem uma célula no corpo Uma unicelularidade, né? Ou às vezes um tecido fungo Alguma coisa do gênero Está sobrevivendo no meio ambiente Está se adaptando Está replicando, reproduzindo E está seguindo em frente Ou mesmo a chuva O ciclo da água O ciclo do carbono Eles não são inteligentes Mas eles têm um processo de ciclicalidade Que mantém uma sazonalidade Uma circunferência Uma constância de reprodução molecular Ou reprodução, enfim Atômica, talvez Mas eles não são inteligentes A inteligência mental É o meu cérebro O meu cérebro é feito do quê? Elétrons? Tem elétrons no hidrogênio? Tem elétrons no meu cérebro? Então a inteligência é a soma Da interação dos elétrons Dependendo do quanto eles são caóticos Ou potenciais Ou ordenados Que geram a interpretação do meio E a linguagem E o controle do corpo físico Se eu sou vivo Eu sou inteligente Se eu estou morto Eu não sou inteligente As pessoas que já morreram Não são inteligentes mais Elas já eram inteligentes Eu compreendê-las Eu estou compreendendo o quê? Se elas escreveram alguma coisa Eu estou lendo o quê? Se elas fizeram uma matemática Uma conta ali Ou tiraram uma foto Eu estou enxergando o quê? Estou enxergando algo Que não existe mais? Ou algo que ainda existe? Ou algo que mudou de forma? Onde está a inteligência Nesse objeto? A minha inteligência de reconhecimento É maior que a dela Que já morreu? A língua que eu falo É a mesma língua que ela Então é um conceito assim Eu acho grosseiro Porque ele é hierárquico Eu não gosto de falar hierárquico Eu odeio coisa hierárquica Na verdade Eu realmente não gosto de hierarquia Mas inteligência Você é mais inteligente do que eu? Porque você estudou 20 anos na faculdade? Porque você é Sei lá Engenheiro? Ou advogado? Você é mais inteligente Que uma pessoa que acabou de nascer? Ou não? Aí você vai ter essas gradações E são gradações extremamente morais Qualitativas No sentido Sociais Elas são socialmente estabelecidas Então Do ponto de fogo humano A gente é inteligente Os outros animais Que são menos complexos E utilizam menos ferramentas Ou menos Moldam menos o meio ambiente Ou moldam menos As suas próprias características De comportamento Ou de cultura São inferiores E são Menos Não são tão potentes Não são seres iluminados Não compreendem a realidade Não compreendem a consciência Ou a divindade Não compreendem a ciência Mas existem Então Eu acho Assim que inteligência É a plenitude da existência Se você existe Você é inteligente E inteligência é existir Agora Se você quer gradar Em seres só orgânicos Tudo bem Todos os seres que estão Com competências Reproduzindo E se propagando São seres inteligentes Você precisa tanto deles Quanto eles precisam de você Porque as teias da vida Não tem pontas soltas Então Você e as bactérias Precisam umas das outras As bactérias Seja pra que forem E você Também pra que for Vai ter uma relação ali Vai ter uma cadeia Onde Uma das peças do jogo Uma das peças do dominó Fazem parte do dominó Como um todo E o dominó como um todo É o que a gente chama De existência Coletiva Viva Que é A vida na terra Em amplo aspecto Então Eu não me acho inteligente E eu não acho Que ninguém que se ache inteligente É realmente inteligente Ele está num sistema Diferenciado Com informações diferenciadas Utilizando elas De maneiras diferenciadas Que por acaso Tem consequências diferenciadas E é isso Só isso Se o cara é jornalista Pela vida inteira E domina Informações Ou se o cara é Economista Ou advogado Ou se o cara é Por exemplo Um artista Ou um músico E domina informações E tem habilidades técnicas Manuais Físicas Mentais Psicológicas Quaisquer que sejam Ele existe E ele é Um igual Uma pessoa Em equidade Comigo Somos iguais No sentido de existência Indiferentes e diversos Expressando as infinitas Inteligências Seja as inteligências Emocionais Psicológicas Ou as inteligências Intelectuais Mesmo De jogo Com sistemas Com regras Com fórmulas Com lógicas Com sistemas de conhecimento E linguagem Das mais diversas Com decorar as coisas Com Fazer referenciais Ou correspondências Ou algo do gênero Que a gente entende Por estudo Que a gente entende Por ensinamento Que a gente entende Por progressão Que a gente entende Por aculturação Ou senso comum Que a gente entende Por cultura E diálogo Linguagem e diálogo Todos esses seres São inteligentes Não importa se o cara Ele é Se ele responde errado Na prova Ele não é menos Nem mais inteligente Que o cara Que responde certo Ele simplesmente Respondeu De um modo diferenciado Tem consequências No meio ambiente No controle Na manipulação Ele não vai controlar E manipular Do jeito que Um outro manipula Sim E eficiência Eficiência é o que? Eficiência é utopia Eficiência também é qualidade Também é moral Então uma pessoa Que consegue sobreviver Por 80 anos Ou que consegue Construir um equipamento De engenharia Ou umas engrenagens Ou fazer um moinho Ou algo do gênero Alguma coisa tecnológica Ele não é mais Nem menos inteligente Ele simplesmente Tem um resultado diferenciado Ele pode ser mais eficaz No sentido de consequências diferentes E no sentido de ele se manter Como um ser vivo E viver de um modo diferente Mas o modo como ele vive Não é superior nem inferior É o modo dele E o outro pode vir a morrer Porque não fez o moinho Não conseguiu comida Mas ele não é menos inteligente Ele não é menos adaptado Ele só é Parte do mundo E no fim das contas Os dois vão morrer E o tempo Ele pode ser medido Como qualidade Quem vive mais Tem mais qualidade de vida Ou é mais adequado É mais Acumulou alguma coisa Acumulou alguma coisa Mas será mesmo Que eu sou melhor Porque eu vivi mais Ou porque eu tenho mais Acúmulo de alguma coisa Ou mais Informação Ou mais Enfim Potência Nas minhas ações Mais êxito Nas minhas ações Eu não me acho inteligente Eu não acho que Ninguém é mais que ninguém Tudo bem Pessoas se comportam De maneira diferente Você quer encontrar Alguém inteligente Você quer dialogar Com alguém inteligente Mas quer saber No fundo No fundo No fundo Todo mundo é muito 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 efêmero Muito limitado A inteligência É uma fronteira De alienação Se eu sou inteligente Em um ângulo Eu sou completamente Tolo em outro Se eu sou completamente Tolo nesse outro ângulo Eu sou completamente Inteligente Em outro ângulo Mas aí tem a pegada De você julgar Qual é o qual Desses ângulos E aí é uma Construção de outro sistema Que novamente Faz um juízo Que novamente Faz uma estrutura Moral Que condiciona O que é e o que não é O que deve E o que não deve ser O que é tolice E que é inteligência Novamente E cria novamente Um monte de sistemas De entendimento De compreensão E de caracterização Dos outros Então no fundo No fundo Pelo menos pra mim Eu não gosto desse termo Eu acho que A gente Simplesmente é O que a gente for Tudo bem A gente pode ter Infinitas consequências A gente busca Manejá-las Manipulá-las Adestrá-las Controlar a vida Controlar O nosso percurso Mas O controle Não é Hierarquicamente Melhor ou não Ele é um controle Que depende Do que controla Que depende Do que interage Que está Solvido No que interage No que controla E essa solução Ela não é Não te garante Especialidade Você não se torna Iluminado Você faz parte De maneira Equilibrada E sem nenhum tipo De fronteira Ou hierarquia Superior Ao Aquilo que você Transforma Sobre o qual Você está lidando Com o qual Você está lidando Então Não Eu não acho Que inteligência Seja o que você Possa Usar como Régua Gradação De valor Como se uma pessoa Menos inteligente No seu sentido Já de um ponto De fuga E com uma Qualidade bem definida De regras Do que significa Inteligência Possa não possuir Essa característica Essa potência E se ela exercer Do jeito que você Não gosta que ela exerça Não quer dizer que ela é Menos Ela é ela Seja ela quem for Eu sei que isso fica Bem desregrado E fica bem complicado De lidar Porque A expressão Da individualidade Das pessoas E da criatividade Das pessoas É infinita E as regras Quando elas não estão Bem definidas E o tabuleiro Quando ele não está montado Faz com que as pessoas Sejam Diversas demais Incontroláveis A criatividade Alcança patamares Destrutivos Muitas vezes Autodestrutivos Ou Se não destrutivos Etéreos Prágeis É É Sei lá Despreocupados E não tem Apego E não apego É um problema Porque não apego A vida Na circunstância moral Humana É equivalente A suicídio E é equivalente A Sei lá A impermanência E a impermanência Não é bem vinda Você tem que acumular Você tem que Permanecer Na nossa cultura Você tem que Fronterizar Adquirir um ego Uma identidade Você tem que existir No sentido forte E essa existência Ela vem junto Com as características Que você Obrigatoriamente Tem que expressar E as regras Que obrigatoriamente Você tem que seguir E os resultados Que obrigatoriamente Você tem que ambicionar E dentre eles É um dos Resultados humanos Que é sobreviver E sim A gente intelectualmente Em êxito Lidando com o meio A gente sobrevive Mas eu não me considero Uma vírgula Um ponto a mais Inteligente Do que a pessoa Que não sobreviveu Eu não me considero Inteligente Da que a pessoa Que se matou sem querer Ou que cometeu um erro Que causou Um desastre Ou que causou um desastre Tanto pra ela mesmo Quanto pro resto do mundo Eu me considero Igual E eu não gosto De ser melhor Que os outros De maneira alguma E inteligência Pra mim Não é Qualidade extra Eu desconstruo Isso o tempo inteiro Eu sei que eu tenho Um ego E tenho uma identidade E uma fronteira De discurso Porque eu não consigo Não me expressar Sem isso Faz parte da linguagem Eu tenho que me expressar E se eu me expressar Vai vinculado Ao contorno Ao contorno E ao preenchimento Que é a minha Propagação de expressão Mas O indivíduo O indivíduo está expressando A sua Vida A sua identidade Do jeito que ele se expressa Eu sei que não tem como Ficar perto das coisas Eu sei como não tem como Interagir com as coisas Eu sei como não dar Lastro Às vezes não tem como mesmo Simplesmente você se afasta Ou você se Ou você pede pra sair Assim Com muita educação Pra não ficar perto Ou pra pessoa não te incomodar Porque Somos diferentes Entendeu Mas nunca Subestimar Ou Ser arrogante Ou Menosprezar o outro Por ele ser diverso Seja qual for a diversidade dele Incluindo as diversidades intelectuais No sentido de Apreensões de linguagem Expressão de linguagem Infinitas linguagens Todos os tipos delas Sejam as linguagens clássicas Que a gente chama de conhecimento De cultura Sejam as linguagens Emocionais Sejam as linguagens morais Não importa A pessoa Tem A sua existência E a sua existência É uma coisa que a gente respeita Ou pelo menos Deveria respeitar E através desse respeito A gente dialoga Até onde der E quando não dá pra dialogar A gente se afasta Do mesmo modo Como a gente se afasta do fogo Do mesmo modo Que a gente se afasta do frio Ou da fome A gente se afasta de pessoas Que não fazem bem pra gente Mas a gente não Que se considera superior A essas coisas Assim como a gente precisa Dessas pessoas Quer queira quer não Pra completar A nossa contemporaneidade Que é a nossa As pessoas que estão Ao nosso redor Que são Enfim Semelhantes a nós Os seres humanos Também são seres humanos Enfim Ou não Mesmo que não sejam Os seres humanos Também não são inferiores Estão coexistindo Estão cooperando Estão coabitando Na mesma faixa de realidade Que a gente E na mesma sincronia Temporal e espacial Porque se a gente percebe ele Se a gente nomeia Se referencia a ele Ele está junto a nós E a gente também é ele E ele é a gente E a gente é ele É tipo aquela amálgama Onde não tem realmente Uma fronteira E a gente nomear o objeto Faz parte Com que o objeto Se torne parte da gente E quando ele se torna parte da gente A gente também se torna parte do objeto Porque é uma interação De vida e mão dupla Eu sei que isso faz Muito pouco sentido Em sentidos De onde objetos Mais inertes Objetos não Conscientes Mas não tem problema nenhum Porque a própria consciência É uma parte De construção Bizarra E elaborada Infinitamente Para se descobrir O que de fato é De onde vem Para onde vai E onde está Consciência é bem complicado Isso é um pouco chato É uma discussão É uma discussão um pouco É livre demais Sem hierarquia Sem lastro Sem regra E solta na realidade É, eu sei disso Eu sei que você precisa De patamares De compreensão Patamares qualitativos Então você usa Os patamares qualitativos Sem peso Você usa eles Como instrumento de diálogo Mas nunca como instrumento De opressão Como diferenciação Como instrumento De segregação Porque você não deve Segregar o outro Porque ele é diverso Esse é o máximo Que você pode fazer E eu não me considero Inteligente também Por isso Eu sou eu Eu faço as coisas Que eu faço Eu entendo o mundo Como eu entendo Eu falo as coisas Que eu falo Não precisa concordar Discordar Você é você Você é livre Para fazer o que você quiser E a gente é livre Para dialogar Ou para não dialogar Assim como você é livre Para ouvir ou não ouvir Eu também sou livre Para ouvir ou não ouvir E a gente é livre Para fazer acordos Ou não acordos Contratos E para falar a mesma língua Ou não falar a mesma língua É bem isso mesmo No que eu penso Então eu não me sinto inteligente Só para dizer isso Esse é um vídeo bem Estranho É bem estranho Eu sei Para debater um pouco Essa desvinculação De qualidades Que eu não gosto De pôr em mim mesmo Embora Para se Para se dialogar Com as pessoas Você precisa ter Uma espécie de nome Uma espécie de Propriedade Característica Que digam Que você é alguma coisa Para que as pessoas Consigam entender você Como alguma coisa E se elas não te entendem Como alguma coisa Você não consegue Estar dentro Do mesmo Da mesma Da mesma energia E a pessoa Ela te abandona Na verdade Eu sou bem abandonado É um dos motivos Porque eu não sincronizo Nós sumulados Eu não defendo lados Então Se eu não defendo lados Eu sou tornado Uma coisa Não apenas Talvez incômoda Aos poucos Incômoda Principalmente Por causa Da crítica Da análise Ou da elaboração Surreal E também Porque eu não tenho A empatia diminui Você não consegue Se vincular Emocionalmente A pessoa Porque a pessoa Não tem Nenhum vínculo emocional De concordância De 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 familiaridade E você não se sente Confortável E você se sente Inseguro Juntar pessoas Que não estão Defendendo Algo parecido E é isso Em geral é isso Bom Parar por aqui Inteligência é uma coisa Complicada Eu não vejo ela Como uma qualidade Metrificável Regulada Mas sim Como uma qualidade Inerente Da própria Manifestação Da sua vida E da sua potência Em vida Seja a sua vida Qual ela for Orgânica ou inorgânica E E ela é Plenamente E todas as outras Qualidades também São assim Mas Eu só foco na inteligência Porque foi uma coisa Que me irritou um pouco No sentido de Eu não me sentir Merecedor De Qualificação Me tornar hierarquicamente Superior às outras pessoas Porque se eu sou inteligente Alguém não é E eu não quero isso Se eu sou mais inteligente Ou alguém que merece Mais valor Por causa que eu me expresso De tal modo E outras pessoas Vão ser consideradas Inferiores a mim Eu não quero isso Eu não quero ser inteligente Eu não quero qualidades Que me diferenciem E negativam os outros Se as foram qualidades Que me diferenciem E mantêm os outros No mesmo patamar Que eu Minha equidade Tudo bem Se inferiorizar o outro Eu não quero Nenhuma qualidade Que inferiorize o outro Em contraste Me é agradável E me é necessária Eu não preciso Dessas qualidades Qualidade positiva Que faça contraste Negativo Em cima de qualquer Outra pessoa Ou qualquer outra coisa Ou qualquer outra coisa mesmo Ou qualquer outro ser vivo Ou não vivo E eu não quero Então é isso Obrigado por me virem O vídeo ficou um pouco Bizarro Mas é isso aí Falou pessoal Até o próximo OCP Até mais